Esse é o Ancapsul e nós vamos falar de uma votação que aconteceu no Parlamento de Israel que diminui os poderes da Suprema Corte de lá. Olha que curioso, né? Eles também têm um problema com a Suprema Corte que começou a tomar decisões que não são baseadas mais em lei. O Israel é um país que não tem uma constituição e, no entanto, a Suprema Corte de lá tem decretado que algumas leis seriam inconstitucionais. Vamos entender esse assunto? Qual é a lógica que está por trás disso? E como isso se parece com a situação brasileira? Até o Globo aqui, quando falou o negócio, já deu uma indireta para o pessoal da direita aqui no Brasil sobre não pode diminuir o poder da Suprema Corte, não. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Fósforo Branco sobre a Líria da Fantasia. Minha carteira treme quando Lula fala e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, lá em Israel é um país que não tem uma constituição. Então, na verdade, a Suprema Corte lá, o que ela é, é a última instância de recurso para questões levantadas nos tribunais de lá. E ela tem sido usada também, porém, para julgar leis e decretos feitos pelo governo de acordo com a ilegalidade ou legalidade dessas leis e decretos. Em tese, ela não pode dizer que é inconstitucional uma lei, porque não tem constituição. O Estado de Israel não tem constituição. Mas o que está acontecendo? Tal como o STF aqui do Brasil também, que parece que esquece a constituição daqui, eles começaram a votar de acordo com princípios. Não, então tem o princípio da razoabilidade, não sei o que lá, o princípio de não sei o que lá. E com isso, começaram a dizer que algumas leis aprovadas no parlamento não eram válidas. Inclusive, um decreto recente do Netanyahu sobre ocupação de assentamentos na faixa de Gaza e na Cisjordânia e coisa e tal. Enfim, e o governo não está satisfeito com isso. Ficou chateado, porque como é que você diz que uma lei é inconstitucional se não tem constituição? Qual o critério? É o que a Suprema Corte do Brasil tem feito também. Tem começado a julgar com base em princípios. E o problema de você julgar em base em princípios é que o princípio acaba sendo muito da cabeça do juiz que julga. A ideia de você ter um judiciário e um legislativo independentes é justamente para você ter uma parte que é eleita pelo povo, que representa a população para fazer as leis, e o judiciário deve apenas aplicar aquelas leis de forma técnica nos julgamentos que ele faz. Quando o judiciário começa a sair do caminho das leis e aplicar princípios, a coisa realmente desanda. Você começa a ter... o povo começa a se perguntar. Pô, mas a gente não elegeu esse pessoal. Como é que esse pessoal toma esse tipo de decisão sem ter representatividade? É o mesmo problema lá em Israel. E aqui você pode ver que o jornal aqui, lógico, de esquerda, está reclamando de um monte de coisa. Está falando, por exemplo, que teve protestos contra essa reforma que o Netanyahu está querendo fazer. Tiveram vários protestos no país ao longo dos últimos meses e coisa e tal. Só que a verdade é a seguinte. Se a maioria da população de Israel fosse contra essa reforma do Netanyahu, ele não tinha a maioria no Congresso. Ele tem a maioria no Congresso lá justamente porque... Ah, não, mas tem protesto. Todo dia tem protesto em Israel contra essa reforma dele e coisa e tal. Mas na hora que teve a eleição do último parlamento, o pessoal votou nos deputados do partido dele. Porque ele está com a maioria ampla lá. Tanto que a lei passou com muita facilidade. O que é essa lei? O Netanyahu propôs uma lei dizendo que a Suprema Corte simplesmente não pode... Ou impõe restrições enormes para a Suprema Corte invalidar uma lei ou um decreto do governo. Tem que ter um monte de condições e coisa e tal. Tem um monte de situações e tem que ser aprovado por outro lado e coisa e tal. Tem que ter três quartos de maioria. Um monte de coisa lá para impedir que o judiciário alterasse leis e decretos do governo. Então, aqui o pessoal fala, não porque teve vários protestos e coisa e tal, mas que é um absurdo. O conturbado processo levou menos de três horas e foi marcado por gritos de vergonha e coisa e tal. Mas terminou aprovado por 64 votos a zero depois da oposição abandonar o voto. Mas veja, se a oposição fosse maioria, eles não precisavam abandonar o voto. Eles abandonaram o voto porque a população de Israel votou e botou a maioria lá. Então, repara como é que é inconsistente o pessoal. É o caso clássico aqui daquela democracia só quando eu ganho. Mesmo que isso aqui seja errado, a maior parte da população votou no Netanyahu, no partido dele, sabendo que eles estavam defendendo esse tipo de reforma. Enfim, aqui, o governo agora, isso derrubou a capacidade da Suprema Corte de barrar medidas do governo, indicações de ministros ou nomeações para cargos públicos que não sejam razoáveis. Olha só, é a mesma coisa que o STF estava fazendo aqui. Não porque Bolsonaro indicou ramagem para a Polícia Federal. Não, não pode, isso é errado, não sei o que lá. O Lula pode indicar quem ele quiser para a coisa que ele quiser, mas o pessoal da direita não pode porque não é razoável. O que está acontecendo lá é muito parecido com o que está acontecendo aqui no Brasil. Você tem uma Suprema Corte que começa a tomar decisões e ela não tem representação. Ela é um bando de juízes indicados. Se fossem juízes técnicos, eu tenho certeza que do ponto de vista técnico, eles são extremamente competentes. A questão é que eles começaram a atuar como políticos, começaram a usar princípios ao invés da letra da lei apenas para julgar as coisas. Agora, isso aqui, essa votação ainda tem um problema, porque o que vai acontecer quando isso daqui for colocado numa lei? O que a Suprema Corte vai fazer nesse caso? Será que ela não vai virar e dizer que isso daqui não é razoável e anular essa coisa toda? É o que eu falo para vocês. O risco é esse. O judiciário, como ele não tem um poder controlador acima dele, a última instância do judiciário, basicamente é uma monarquia absolutista, faz o que quiser. Não tem ninguém para contestar o que ele diz ali. Em tese, você teria o sistema de freios e contrapesos, mas tal como acontece aqui no Brasil, é muito difícil esse negócio funcionar, a menos que você tenha uma Suprema Corte que voluntariamente se abstenha de entrar em polêmica, que julgue apenas com a letra da lei exclusivamente ali. Enfim, aqui eles estão falando que teve muitas manifestações, tiveram que controlar as manifestações com jato d'água e coisa e tal. Tem gente dizendo também que o Netanyahu, é importante falar isso, o Netanyahu está tomando essa lei preocupado porque ele está sendo acusado de corrupção, e daí ele teme que a Suprema Corte possa condenar ele por corrupção e coisa e tal. Mas, de novo, é o que eu falo, ele tem a maioria no parlamento. Se ele não tivesse a maioria do parlamento, não teria nem essa discussão para início de conversa. E daí? Quer dizer que quem protesta tem prevalência sobre quem só vota na pessoa? Se for assim, pode tirar o Lula da presidência e botar o Bolsonaro, porque tinha muito mais gente protestando a favor do Bolsonaro do que do Lula. Enfim, é um desafio que está acontecendo lá em Israel e expõe esse tipo de coisa que a gente está vendo no mundo todo. Repara, não é curioso isso? Como é que, de repente, as supremas cortes todas começaram a ficar mais atuantes, começaram a ficar mais políticas e coisa e tal. Elas sempre tiveram alguma atuação política. Não estou dizendo que nunca foi político. Não, sempre foi político. Mas, do jeito exacerbado como é agora, realmente é uma novidade. Eu digo que isso é justamente devido à informação descentralizada e distribuída. O que acontecia antes é que você tinha uma coesão social maior. O número de pessoas que eram dissidentes, que não concordavam com o governo, era relativamente pequeno, era uma coisa mais gerenciável pelo governo. Com a informação descentralizada e distribuída, isso é impossível. Não tem mais isso. Não tem mais como você manter essa coesão social. Então, em todos os países do mundo, você está vendo esse efeito da esquerda perdendo o poder, do próprio governo perdendo o poder. E aí, o que acontece? A Suprema Corte começa a atuar como um último bastião para segurar a importância da esquerda. Tentando defender as coisas por razoabilidade. Ou seja, é um absurdo, porque não tem lógica isso. Enfim, vamos ver onde é que vai dar isso daí. Estou curioso de ver mesmo. Passou lá na votação, agora tem que ver se a Suprema Corte não vai chutar isso daqui. Será? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.